Que tal você ter um jornal que se atualiza mais que o seu smartphone? Um jornal que arrasa no design em qualquer tamanho de tela e que conhece o Tocantins Notícia a Notícia com um novo visual, mais clean e mais fácil de usar conteúdos especiais e um jornalismo exclusivo, local e interativo serviço em tempo real e por apenas R$ 5,90 por mês Jornal do Tocantins.com.br Mais rápido, mais moderno, mais Tocantins.